É extremamente gratificante e emocionante o reconhecimento da iniciativa Judiciária Humanizada e Sem Fronteiras, também nessa importante exposição fomentada pelo Supremo Tribunal Federal e pela Associação dos Magistrados Brasileiros. Música Ações, esforços de juízes e juízas de distintos pontos do Brasil que têm contribuído com seu labor no dia a dia para mais concretude e dignidade partilhada na vida dos cidadãos. Música Música